Olá, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo vou ler para vocês mais um poema do nosso novo livro, Literatus Capital, uma antologia poética, diretamente da Feira do Livro de Brasília, aqui em 2022. Vou ler para vocês Líquido Moderno. Líquido moderno, sou filho do caos e do egoísmo, sou fruto do consumo sem deboísmo, e da vontade do poder acima do compromisso com o dever. Nascido na Carolândia da solidão, vou pela estrada, na contramão do bom senso. Vou para a terra de ninguém, na divisa do mal com o bem, sem saber quem vai me informar, onde vai acabar. Nasci com tristeza do Líquido Moderno, encontro alívio num velho caderno, cheio de traduções da vida inversas. Fernando Fidelix Nunes Muito obrigado, gente. Venha aqui na Feira do Livro para comprar o nosso livro aqui diretamente no stand do Sindicato dos Escritores de Brasília, tá? Tchau, gente.